Dia após dia Felicidade Cor do sol E a parissagem Vem Beijar luar Doar Felicidade Tudo Azul Adão e Eva e o Paraíso Tudo Azul Sem pecado E sem juízo Mas tudo Azul Adão e Eva e o Paraíso Tudo, tudo Azul Sem pecado E sem juízo Oh E todo dia livres Dois passaram-nos Cantar Pra esse amor Superstar Sempre com Tudo Azul Quero ouvir Adão e Eva e o Paraíso Tudo Azul Tudo Azul Sem pecado Sem pecado Sem pecado E todo dia livres Dois passaram-nos Cantar Pra esse amor Superstar Sempre Sempre feliz Se siga Dois passaram-nos Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, amor e amor de Deus. Tudo azul, cristão e erva e o paraíso Tudo azul, sem pecado